Oi, gurias! Tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no carro. Vocês já sabem que eu vou sair, né? Hoje é dia de fazer compras de mercado. Tá faltando algumas coisinhas ali em casa, então eu vou no mercado fazer compras. E eu sei que vocês amam passear comigo pelo mercado, ver as compras, ver os valores e tudo que tem por aqui. Então eu vou levar vocês comigo. Espero muito que gostem desse rolê. Já se inscreve no canal e também me segue no Instagram. Bora comprar coisitas pra nossa casa. Gente, o que eu gosto desse mercado aqui em Vila Velha, que é o Perim, é que ele tem muitas opções de coisas. Então, por exemplo, eu quero um cappuccino. O que eu tava tomando lá em casa, se eu não me engano, era esse cappuccino aqui, ó. Só que no mercado que eu ia não tinha outras opções. E aqui tem o descafeinado, tem esse balance, tem o diet, tem esse de chocolate, o de baunilha, tem de canela. Aqui, ó, canela, tem chocolate, tem esse clássico do Iguaçu. Tem vários, ó. Tipo, vários cappuccinos diferentes, assim. E quando eu fui comprar aquele, só tinha aquele. Então eu gosto do Perim, porque ele tem muitas opções. Eu gosto de mercado que te dá opção pra você escolher. Não gosto daquele mercado que tem uma opção de cada coisa só e você tem que se contentar com aquilo. Mas agora eu vou escolher meu cappuccino. Olha só, que eu sempre digo pra vocês olharem quanto custa por litro ou por quilo. Essa aqui, maionese Hellmann's, leve mais e pague menos. Não, leve mais e pague menos. E aí vem duas. Ah, você pensa, nossa, duas por doze, tá valendo a pena, né? Aí você vê aqui, ó, o preço por quilo ou litro, né? O preço por litro da maionese tá saindo 19, porque aqui ela tem 335 ml. Então o litro tá saindo 19. A mesma maionese, só que numa embalagem diferente, que não é a embalagem de bisnaga. O preço por litro tá saindo 12,98. Então vale muito mais a pena pegar a maionese de pote do que essa que tá falando que vale mais pegar, porque vem duas, né? Leve mais e pague menos. Mas você vai pagar 19 reais o litro. E aqui você vai pagar 12 reais o litro. Então o que que vale mais a pena? Eu sempre leio as entrelinhas, que sempre tá embaixo, assim, do preço, do quanto custa embaixo. Porque é onde a gente acaba economizando. Senão você bate o olho aqui, ainda mais que tá em vermelho, escrito grande, a gente pensa, nossa, promoção, tá valendo a pena. Aí você vai lá e não presta atenção nessas coisas e paga mais caro. Música Vamos lá. Gente, cheguei em casa e olha o tanto de sacola que deu. Vou organizar agora aqui em cima da mesa pra mostrar pra vocês. Mas primeiro eu vou organizar o que é frios, congelados e tal, que aí eu já aguardo rapidinho. Então aguenta aí que eu vou arrumar. Gente, eu acho que é isso daqui que eu comprei de frios. O legal desse mercado é que ele vem na sacola verde, ó. O que é frios ele vem na sacola verde e o que não é frios ele vem na sacola branca normal. Então é legal que você consegue já separar o que é de geladeira. Vamos lá, começando. Comprei um iogurte tamanho família, porque eu e o Bruno amamos esses iogurtes de litro. Presunto e queijo. Eu sempre compro vários pacotinhos. Só que, gente, todas as marcas de mussarela estavam o mesmo valor. E tava R$39,90 o quilo da mussarela. Eu quase caí pra trás. Quando a gente pagava R$33,00 por aí, eu já achava um absurdo. Agora tá R$39,00, gente do céu. Só pela misericórdia. Aí aqui eu comprei uma bandejinha de peito de peru e uma bandejinha de queijo prato. Ó, R$39,98 o quilo do prato também. Isso que eu sempre tento pegar da marca mais barata, tá? Aqui, peito de peru. É maionese, não. Margarina, desse daqui da Qualy, que era mais barato, tava R$6,00 e pouco. Requeijão cremoso, R$4,00 e pouco. Uma coisa que eu gosto e eu nunca tinha comprado são ovinhos de codorna. Essa embalagem com 450g tava R$6,00. Eu achei que tava barato. Barato não, né? Mas, assim, é acessível. Então, comprei. Mandioquinha tradicional pra fritar. Mandioca temperada cozida pra fritar. O Bruno ama isso aqui. E também batatinha. A gente adora. Então, essa batatinha, acho que tava R$6,00, 400g. As coisas que eu vou lembrando, eu vou falando. Uma coisa que eu nunca comprei na vida é camarão, tá, gente? Esse camarãozinho é limpo, limpinho já. E aí eu paguei, acho que essa embalagem de 400g, tava R$19,90. Eu achei em conta, assim, por ser camarão. Camarão sempre é muito caro, né? Por isso que eu nunca comprei, porque é sempre muito caro. E agora eu encontrei esse quase meio quilo de camarão por R$19,90. Aqui tinha duas bandejas de churrasco. Gente, da Saadia. Tava absurdamente barato. Tava de R$25,00 por R$8,90. Vou até colocar a foto aqui do lado pra vocês. Porque, assim, eu achei um absurdo de barato. Só que a validade dela tá perto. Então, eu peguei só duas caixas. Porque não vai, tipo assim, a validade dela não é até o ano que vem, por exemplo, sabe? É importante a gente prestar atenção nisso. Aí aqui eu comprei lasanha de frango e lasanha bolonhesa. Tava R$7,00 cada lasanha também. Achei que tava um preço ok. Peguei chã de fora, em cubos, assim, pra fazer de panela. E peguei carne moída. Aí aqui, congelado soltinho sobre coxa. E aqui, filé de peito. Então, também era a opção que tinha mais barata. Aqui, massa pra pastel. Aqui, salsichas pra hot dog. E seleta de legumes. Olha só. Então, isso aqui foi o que eu comprei de congelados e frios. Gente, então essa é a mesa da nossa compra do mês. Sempre que eu compro no mercado, eu sempre falo pra vocês, né? Que não necessariamente o que tem aqui vai durar exatamente um mês. Tem coisas que vai durar bem mais de um mês e tem coisas que vai durar dois dias. Então, assim, depende muito. Como, por exemplo, um negócio desse aqui de cotonete dura meses aqui em casa. Entendeu? Agora, o pãozinho, quatro pãezinhos, vai durar dois dias. Então, assim, depende do que é o item. Dura mais, depende do que é, dura menos. Começando com o papel higiênico, gente, que eu comprei da Neve. Ele tava na promoção. O que eu lembrar dos preços, eu vou falando, tá, gente? Ele tava na promoção por 15 e pouco, com 12 unidades. Então, nossa, tá bem cheio. Vamos lá. Deixa eu começar aqui do lado. Comprei três refrigerantes. Esse It de limão, que era dois e pouco. A coca normal, né, não é light, não é nada. A coca normal tava seis e pouco. E esse Guaraná Coroa tava três e pouco. Aí tinha a Hellmann's, que eu mostrei pra vocês. Essa daqui tava na promoção. Eu paguei 12,67, se eu não me engano. Eu vou falar sempre o valor e o pouquinho, porque eu nunca lembro os centavos, tá, gente? Mas duas maioneses foi 12 e pouquinho. O ketchup foi 17. É sempre assim, 17 e pouquinho. Aí esse aceto balsâmico aqui, ele é como se fosse um vinagre balsâmico, sabe? Só que o vinagre, eu acho que, na minha opinião, eu acho que é mais forte. A moça disse que esse daqui sai mais pra salada, então comprei esse daqui de 500ml. Vem... 500ml, 22 reais. Aí, é o Caputino Classic, que eu queria, né, tava sete e pouco. Aqui tem um alho, é... pastinha de alho, acho que tava sete também. Um milho, que eu em casa eu só tenho aquele milho e ervilha junto, então às vezes alguma receita pode querer só o milho, então eu não tinha nenhum. Aí eu comprei um, acho que tava três e pouquinho. Um milho, chá, chá misto de erva doce, capim, cidreira, hortelã, menta, camomila e anis, tava seis reais. Aí, isso aqui eu achei muito barato, gente. Paguei dois reais e vem 30 saquinhos, né? 30 unidades de filtro de papel, não é saquinho, é filtro, pra fazer café. Aí, o açúcar demerara e a Magic Toast, que é a nossa torradinha que a gente ama. Eu fiz compra no Perim, tava quatro e pouquinho, achei caro, porque no Carone, que é outro mercado que eu faço às vezes, ele custa de R$2,50 a R$3,50, e aqui eu paguei quatro e pouco. Aqui eu tenho ervas finas, R$2,16, e farinha panko, que eu amo muito, essa farinha ela é pra empanar. E eu faço farofa com ela, seis reais. Aí, aqui, massas, sarlone, que é um espaguete, acho que tava quatro e pouquinho. Algumas coisas que eu comprei, eu mostrei também pra vocês no vídeo, né? É lá na hora do mercado, então quatro e pouco. Canjica de milho, não lembro quanto eu paguei. Esse arroz tipo 1, ele é arroz branco, eu acho que é, arroz tipo 1, longo, fino, não sei se é branco, mas deve ser. Eu paguei sete e pouquinho, dois quilos. Aí, aqui, tem coisas de frutas, legumes e tal, então eu peguei manga, cenoura, batata doce, abacate, laranja, couve-flor e acelga. Aqui eles chamam de couve-chinesa, mas na minha cidade eu conheço como acelga. Aí, peguei uva sem semente e pinhão, achei pinhão, gente. Paguei cinco reais no meio quilo de pinhão, já quero cozinhar. Amo, amo pinhão de paixão. Aí, aqui, comprei algumas, muitas besteirinhas. Salgadinhos, esse Cheetos Tubo. Peguei esse Arrayá, sabor milho, manteiga, milho na manteiga, que é muito gostoso. Um Ruffles, um Baconzitos e um Cebolitos. Eu e o Bruno, a gente gosta de comer isso aqui assistindo filme e tal. Aí, peguei um Torcida, desses aqui, assim, um de queijo e um de churrasco. Então, esses aqui de salgadinho. Aqui pra trás, então, eu peguei uma maisena pequenininha, porque eu já tenho uma na geladeira. As patinhas da Pérola atrás. Mas eu gosto de deixar sempre um de reserva, por isso que eu peguei o pequenininho mesmo. Vindo pra cá, aqui de cuidados pessoais, eu peguei um Nivea Man pro Bruno. E eu queria muito o desodorante lançamento da Dove, mas tava R$16,00, gente. Me recuso. Esse da Nivea, eu paguei R$8,00 cada um. E aí, eu peguei esse daqui, que ele clareia, previne e protege. Apesar de que eu não tenho a axila escurecida, porque eu não tenho pelinho na axila. Eu fiz laser, né? Então, eu não tenho nenhum pelinho na axila, por isso minha axila é super clarinha. Mas eu peguei pra experimentar. Não tive coragem de pagar R$16,00 no da Dove, não. Aí, aqui eu peguei um Tixang P pequenininho, porque na minha máquina eu não posso usar sabão em pó. Mas, às vezes, eu uso pra fazer misturinha, pra deixar a roupa de molho e tal. E o Bruno usa pra algumas coisas também. Então, eu peguei um bem pequenininho. E aqui, eu peguei um arroz arbóreo, que também eu mostrei que eu paguei, acho que R$14,00, que era o que tava na promoção. Aí, aqui, dois cremes de leite, que tava dois e pouquinho cada um também. Molho de tomate, tava R$1,00, 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 R$1,00. Um negócio assim, tava bem baratinho o molho de tomate, também peguei. E aqui, eu paguei R$19,00, mas vem três dessa Colgate Total 12 aqui, que o Bruno só usa desse Colgate. Eu uso qualquer um, mas o Bruno só usa desse. Então, eu acabei comprando três, que daí eu uso junto, né? De produto de limpeza, peguei esse fonte aqui, ele é novo pra mim, eu nunca usei, ele tava barato, tava R$3,00 e pouco. É um... tipo um sapolho, sabe? Limpador de coisa e tal. Achei legal, mas ele é tudo, parece, ó, limpiador em crema. Ele é todo em espanhol. As patinhas do fundo, tá ali, ó. Alguém saracoteando na minha cozinha, né, bonita? Vocês vão ouvir as patinhas dela caminhando. Aí, peguei um álcool 70, álcool líquido mesmo, mas 70. Peguei esse Ajax, que é o melhor negócio de limpar chão, gente. Eu amo esse Ajax aqui. E ele rende tanto pro chão, ele é pro chão, e também aqui, ó, ajuda a eliminar a gordura. Tem até uma foto de um fogão. Mas eu nunca usei no fogão, gente. Eu sempre uso no balde mesmo pra limpar o chão. Aí, aqui, eu peguei um litro de candida, né, cloro. Aí, aqui, eu peguei um pato, e o outro pato, gente, esse daqui tava 8 e pouco. O outro pato que eu pagava na média de 3 a 4 reais, tava 7. Aí, eu falei, bom, então, já que tá quase o mesmo preço, vou pegar o pato, né? Aí, peguei um shampoo pro Bruno, desse Clear aqui, detox diário. Peguei um pra ele. E peguei um lustra móveis, esse de lavanda, da Peroba do Campo. Não lembro o preço. Aí, tinha uma promoção que se você pegasse dois amaciantes do mesmo cheirinho, saia 9 reais cada um, de um litro. Então, esse Comfort aqui, ele é aqueles concentrados. Eu gosto daqueles, desses que são concentrados. Esse cheirinho, ele é de óleo de argã. Ele é um cheirinho meio doce, assim, eu gostei. Então, eu peguei dois. Peguei esse, e esse aqui é do mesmo cheirinho, né? Tinha que ser do mesmo pra entrar na promoção. Senão, ele tava quase 14 reais, se fosse avulso. Daí, se fosse na promoção, eu ficava 9. E, de desinfetante, eu peguei esse daqui. Ai, não consigo nem erguer. Esse Veja Frescor Lírio e Chá Verde. Eu gosto bastante dos cheirinhos que são verdes. Geralmente, é um cheirinho bem fresco. E, pro banheiro, eu peguei esse Pinho Bril aqui, ó. Acho que esse daqui tava uns 8 reais, um negócio assim. Aí, gente, deixa eu dar a volta, que senão eu vou sofrer. Aí, aqui, ó. Eu peguei esse sabão líquido, porque eu não posso usar em pó, né? Então, eu peguei esse brilhante. Tava 25, se eu não me engano. Na Americanas, eu encontro ele a 17, 18 reais. E lá tava 25. Mas aí, eu peguei só um, porque eu tô com o meu bem no final. E eu não vou na Americanas essa semana. Aí, eu já peguei pra ter em casa. Aí, aqui, gente, eu peguei esse negócio, que parece ser muito legal. Eu acho que eu paguei... Cara, se eu falar, eu vou mentir. Mas eu acho que eu paguei uns 8 reais, por aí. Ele é um multiuso desinfetante. Eu comprei pro sofá. Como ele é de espirrar, e ele tem cheirinho de erva doce, eu comprei pra passar no sofá. Porque os cachorros ficam no nosso sofá. Então, por mais que a gente passe o aspirador, né? Aspire o sofá e tal, e tire os pelinhos, sempre fica, né? Alguma coisa. Então, esse daqui, ele elimina 99,9% dos germes e bactérias. E ele é 3 em 1. Borrifou, limpou, desinfetou. Então, ele desinfeta, ele combate o mau odor, e ele também perfuma o ambiente. Então, achei que seria uma boa proposta pro nosso sofá. Aí, aqui eu comprei aquele... Esse negócio aqui, e eu achei que não valeria a pena. Mas vale, porque cada cloro ativo desse, custa 6 e pouco, quase 7 reais. E eu paguei em 3 produtos 14. Então, realmente, esse do meio, que é o de limão aqui, veio de graça. E ele custava 3 e pouco. Então, tipo assim, valeu a pena por 3 reais, quase 4 reais, esse pacote. Aí, aqui, gente, eu tenho alergia. Eu tô com alergia a detergente. Eu acho que eu já falei pra vocês em algum vídeo. E aí, eu estou experimentando esse detergente aqui. Ele é lava-louças concentrado da Sif. Eu achei caro. Ele custa, em média, 4 reais cada um. Só que ele tem esse negócio aqui, ó. Suave com as mãos. Então, tomara que não me dê alergia, porque eu tô com alergia na mão direita. Só na mão direita, que engraçado, né? Mas só na mão direita e só em um dedo. Mas me coça e me dói tanto quando eu uso detergente. E aí, eu vou tentar experimentar. Porque eu li que ele é... Eu tava procurando um que fosse hipoalergênico, mas não tinha nenhum. Aí, né? Se vocês souberem de algum detergente que é, tipo, pra não dar alergia nas mãos, eu agradeço a indicação. Esse daqui é suave com as mãos, esse é de erva-doce e esse daqui é de camomila, ó. Neutro com camomila. Então, eu peguei dois que parecem ser menos agressivos, né? Pra as mãos. Tomara que dê certo. Acho que daqui eu já falei tudo. Aqui eu peguei suco. Sempre a gente pega suco de pacotinho de vários, vários sabores. Aqui eu peguei nescau. Bolacha. Mostrei pra vocês. Então, eu peguei de chocolate e de morango. E aqui eu peguei outras bolachas também. Peguei bono de morango e bono de chocolate. E uma lacta de chocolate ao leite e uma lacta de chocolate branco, né? Da laca mesmo. Aí aqui de chocolate eu peguei esse prestígio branco. Gente, eu amo esse prestígio branco. É muito, muito gostoso. Aí peguei bis. E peguei uma barra de Hershey's de ovo maltine. Isso que eu peguei de doce. Ai, acabei de espirrar. Nossa, fiquei com a voz fanha. Aí peguei esse pão aqui que amassou, coitado, do meu pão. É um pão de hambúrguer. R$4,90. Mas olha, coitadinho. Amassou o pobre bicho. E peguei um pão fatiado também. Um pãozinho de trigo. Trigo e sabor. É a marca. Pão fatiado de forma. E aqui... Mostrei a couve-flor? Não sei se mostrei que eu peguei couve-flor. Mas peguei. A laranja baía. Gente, será que eu mostrei essas coisas? Tô doida. Aqui laranja baía. A laranja baía eu gostei porque a gente tava pagando R$13 o quilo e hoje tava R$8. Fiquei super feliz. Aí aqui eu peguei cotonete, né? Um montão de cotonete. 120 unidades. Aí aqui peguei também esponjas da Scott Bright. Porque, gente, a esponja que eu peguei na última compra que eu mostrei... Não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu peguei uma esponja tão vagabunda, tão vagabunda que em dois dias a esponja se desmancha. Que ódio. Aí agora paguei mais caro, mas peguei da Scott Bright. E aqui peguei toalha de papel, né? Um pacote de toalha de papel. E foi isso, gente, que a gente comprou então pro mês. Como eu falei, eu sempre brinco, né? Que as compras, elas são até quando durar. Não é nem a compra da semana, nem a compra do mês. É a compra de até quando durar. Então, quando acabar de comer tudo, a gente compra de novo, né? A gente não tem, assim, uma data certa pra fazer compras, não. Mas, assim, quanto dura, a gente tá comendo. Gente, nossa, eu tô... Sabe quando você espirra, você fica meio fanha, assim? Não sei por quê. Algumas de vocês me perguntaram por que que eu vou... Sempre no Carone, que era o mercado que eu ia. E o Carone, ele é um dos mercados, acho que é o mercado mais caro aqui de Vila Velha. Só que ele é o mercado que fica mais perto da nossa casa. Então, desde que eu vinha aqui pra Vila Velha, o Bruno já comprava no Carone. Porque a gente mora super perto da Praia da Costa. Então, assim, é muito prático pra gente ir no mercado que já tá perto de casa. É um mercado grande, é um mercado que tem opção, é um mercado muito bom. Só que é um pouco caro. E aí, agora eu fui no Perim. Que é outra indicação de vocês. Também é um mercado grande. É um mercado que tem ainda mais opções do que o Carone. O Perim, ele é ainda maior. Mas eu não sinto tanta diferença no valor, sabe? Alguma coisa mais barata num, mais cara em outro. Que nem eu falei, aquela Magic Toast, que é a nossa torradinha. No Carone, às vezes, eu pago 2, 2,50. Hoje eu paguei 4,60, se eu não me engano, lá no Perim. Então, assim, depende. E tem outras coisas que no Perim é super mais barato e que no Carone é mais caro. Então, depende. Mas o Perim fica mais longe da nossa casa. Então, por isso que, às vezes, a gente não vai em outros mercados longe. Quando eu penso pro Bruno ir no mercado, então, é certeza que ele só vai no Carone, porque é o mercado mais próximo. Não é propaganda, não é publi, não é nada. Mas quem é aqui de Vila Velha conhece os mercados e sabe dos mercados que eu estou falando, né? Então, por isso que a gente acaba sempre comprando ou em um ou em outro, né? Ou no Perim ou no Carone, geralmente. Então, essas foram as comprinhas. Espero muito que tenham gostado do vídeo. E me digam quanto vocês acham que deu essa compra. Esqueci, vou até pegar a notinha. Me digam quanto vocês acham que deu essa compra, tá? Vou falar aqui, peraí que eu vou buscar a nota. Ó, nota quilométrica, né? Deu, gente. 853,60, ó. Foi isso que deu a nossa compra desse mês. Vocês acharam que deu muito ou que deu pouco? Lembrando que eu já guardei os frios, né, gente? Então, assim, como eu falei, eu acho que não muda muito de um mercado pro outro, não. Que nem a torrada tava mais cara, mas a laranja tava mais barata. Que a laranja, a gente paga uns 13 reais o quilo. Hoje tava 8. Mas já teve uma outra vez que eu fui no Perim e a laranja também tava 13. Então, assim, depende. Depende. Né? Então, essa foi a nossa compra aqui, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.